Gente do céu! Então, tô com medo! Hoje eu vim testar uma coisa que eu vou até colocar ela na nossa playlist de minha primeira vez porque eu nunca fiz isso na vida, eu não sei nem se isso vai dar certo Uma pausa para o liquidificador Eu tava futucando o whatsapp, meus grupos de conversas de fofoca e tem um grupo que eu faço parte que são várias maquiadoras aqui de Salvador e eles estavam falando um dia desse sobre corrigir as sobrancelhas com corretivos Fiquei assim... Será que isso é possível? E aí... Que são tipo... Como se você escolhesse corretivos, por exemplo, com a pele negra porque são os mais em tons de marrom e você fazer sua correção assim como se fosse uma pastinha da Anastasia, qualquer coisa desse tipo pra ver se dá certo Alguns fizeram, deram certo com eles, mas eu fiquei com medo E aí, como é uma coisa muito diferentinha, eu resolvi testar com vocês Então, hoje o vídeo é pra... Vocês já viram no título, né? Então, o que eu vou fazer? Eu... Tô com medo, amor Meu Deus! Tô com muito medo de ficar ruim Mas vamos lá Vou escolher um... Deixa eu testar a cor Gente, eu vou escolher o mais escuro da paleta Medo, que é esse aqui, ó Que eu acho que é o que mais se aproxima do tom de sombra que eu escolho pra fazer a minha sobrancelha Tá bom? Vamos lá Eu nunca usei nem aquelas pomadinhas da MAC de lugar nenhum Então, ó Vou pegar aqui Jesus Ai, meu Deus Gente Eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço Com sombra Oh, Lord Dá um medo porque pigmenta muito rápido Sabe o que eu tô achando? Já estou achando algo Que essa cor mais escura da paleta ainda tá clara Oh, Deus Gente, eu ainda tô me acostumando Porque, assim Eu não sei se é porque eu nunca usei pomada na sobrancelha Então, eu não sei como é o visual O que vocês acham? Tô achando que tá ficando vermelha? Olha que eu tô mais escuro daqui, hein O que vocês acham? Não tá? Meio vermelha? Será que é meu costume, gente? Deixa eu fazer a outra E a gente vê comparada Gente, sabe o que eu acho que acontece? No meu caso aqui Eu tô usando Eu tô usando a paletinha da Grafitopian Que é de corretivos quentes Então, o que acontece? É um marrom quente Fica aparecendo Desculpa aí a expressão Que eu passei cocô na sobrancelha Que é a cor de cocô Entendeu? Deixa eu ver Eu fui atrás de um corretivo que eu tenho escuro também Que é um da Mary Kay Que é o Bronze 2 Mas, ó, ele é mais ou menos O mesmo tom desse corretivo que eu passei aqui Então ia dar no mesmo O que que eu achei? É de fácil aplicação Quem faz isso Eu acho que fica legal Fica, tipo, uma cobertura legal Mas Você precisa achar o tom Entendeu? Eu não achei Esse não é o tom Não tem nada a ver com o meu cabelo, ó Não combina Não ficou natural E também me deixa um pouco incomodada Essa coisa de colocar um produto cremoso Que eu sei que não seca Na minha sobrancelha Ou na sobrancelha de uma cliente Enfim Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ele começa a dar uma vazada Não sei Pode ser que o meu também seja um corretivo muito oleoso Enfim, não sei Se você já testou Me conta aqui embaixo Que corretivo você usou Qual foi o tom Porque, assim, eu gostei de aplicar Eu gostei da facilidade É muito rápido fazer Conseguir uma cobertura Mas eu não gostei do resultado Entendeu? Pelo menos Então, esse foi o meu primeiro vez de hoje Foi um vídeo express Foi bem rapidinho Mas é isso Eu acho que se eu tivesse o tom certo Eu ia gostar mais do resultado Tá bom? É isso Então, se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra receber notificação Sempre que tiver vídeo novo Essa semana eu tô tentando me redimir Porque eu só postei um videozinho semana passada Então eu vou tentar postar vídeos todos os dias Essa semana Mas eu não prometo Mas com certeza eu vou colocar mais de dois Tá bom? Essa é a promessa mesmo Se quiser me seguir em todas as redes sociais Estão todas aqui na tela Como você E meu like Não esquece o like Senão a gente briga Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau